Nesse contexto, aproveitando a deixa sobre chamar políticos de ladrão, o Nicolas Ferreira fez isso em relação ao presidente Lula, o chamou de ladrão no evento lá nos Estados Unidos e a Procuradoria-Geral da República denunciou o deputado federal do PL de Minas Gerais por injúria contra o presidente. Ele utilizava uma das salas da ONU para um evento promovido pela extrema-direita, chamou o presidente Lula de ladrão e a PGR entendeu que houve ofensa à ordem do presidente. A denúncia assinada pelo vice-procurador-geral Indemburgo Chateaubriand, na peça a PGR aponta que o crime de ofensa à honra foi confirmado pelo parlamentar quando ele foi intimado a depor no inquérito aberto após o episódio vira público no ano passado. A investigação foi aberta a pedido do presidente. Na denúncia, a PGR transcreve no discurso de Nicolas com ofensas à Lula. As postagens seguem no ar. Para a PGR, o discurso não está abarcado pela imunidade parlamentar, não está coberto pela imunidade parlamentar. E aí está um conceito, Carla, que a gente vem, que os parlamentares usam. Minha liberdade de expressão, eu tenho imunidade parlamentar. Tem também nesse caso, será? Então, eu acho que são duas coisas aí que a gente colocou, você se sinta no comentário. O deputado Nicolas Ferreira, ele precisa de alguns freios, né? Ele acha que a imunidade parlamentar o permite não só ofender as pessoas, como também subir à tribuna para cometer atos de transfobia, de machismo, de outras coisas mais. É preciso que o deputado Nicolas Ferreira entenda que há limites, sim, em sua fala. A PGR faz o seu papel, o presidente tinha feito essa reclamação, e a PGR faz o seu papel. Isso vai ser investigado e julgado, e aí a gente espera o julgamento final. Mas eu acho que é importante que se coloque que a imunidade parlamentar, ela não deve ser para que os deputados e senadores possam subir à tribuna e cometer crimes, como o episódio, por exemplo, do deputado colocando aquela peruca e cometendo atos de transfobia. É um deputado extremamente polêmico, que gosta da polêmica, mas ele precisa entender que a gente vive numa sociedade que o direito de um acaba quando começa do outro. Aquela frase bem batida mesmo. Agora, o presidente Lula, quando ele fala dessa questão de que a classe política é sempre vista como alguém ladrão, todo mundo já foi chamado de ladrão e desonesta, de fato, a gente tem uma imagem da classe política que vem sendo desgastada ao longo dos anos, e aí por uma série de episódios de corrupção, comprovados e julgados, e por outras questões que infelizmente fazem parte da realidade. A gente tem aí uma chuva de emendas parlamentares, que são emendas que a gente sempre fala, não se pode criminalizar o instrumento da emenda parlamentar, porque ela é o recurso que pode chegar na ponta nas cidades. Mas a gente tem um sistema que dificulta a transparência e a fiscalização, e infelizmente permite a corrupção. Então a gente tem, não um caso, diversos casos de corrupção na política, que infelizmente acaba criando essa imagem para o agente público. Então é preciso que haja mais fiscalização, é preciso que haja mais compromisso dessa figura pública, porque senão realmente fica difícil a sociedade tirar esses estigmas que hoje a classe política carrega por uma série de razões nos últimos anos que a gente acompanhou, infelizmente, em noticiários que viraram policial, judiciário e não político. Enfim, é uma realidade dura e é difícil de transformar. Sacamota. Eu achava que... Perdão, acabei de ligar. Obrigado. Eu até fui dar uma olhada na matéria, assim, para tentar entender qual que teria sido o caminho, né? Eu tinha achado estranho a PGR, mas é que houve uma reclamação, ou seja, uma denúncia por parte do presidente da República com relação a isso. Não houve uma ação que foi tomada de livre e espontânea vontade por parte do Ministério Público Federal. Ou seja, o Ministério Público Federal foi acionado, viu que há um problema e abriu uma ação. Eu acho que cabe ao Nicolas provar de que o Lula roubou e onde roubou, né? E onde que ele foi condenado, ladrão, etc. E se não provar, que ele responda na justiça. Eu acho que é importante, né, que a gente, a liberdade de tribuna, ela não foi criada, acho que a Carla Bento colocou, ela não foi criada para garantir o salve-se-quem-puder. A liberdade de tribuna foi garantida para que as pessoas possam defender os seus pontos de vista, as suas ideologias, né, sem ser perseguido, né? A história da liberdade da tribuna, ela remonta à história dos direitos humanos, né? Remonta à história dos direitos civis e políticos. Muito sangue foi derramado para se garantir a liberdade de tribuna. Mas a liberdade de tribuna não é uma liberdade de ataque. É bem pelo contrário. A liberdade de tribuna, ela nasce como uma liberdade de defesa, né? E não é uma liberdade de ataque. É uma liberdade para você sair distribuindo. Da mesma forma, um deputado federal não pode chegar para uma deputada federal no prédio do Congresso Nacional e dizer que ela é tão feia que ele nem a estupraria, sabe? Como aconteceu de fato, né? Infelizmente, essa pessoa, tipo, quando a pessoa não foi punida, virou presidente da República, né? Então, no final das contas, eu acho que freios são importantes numa república. A gente esquece isso porque há algum tempo a gente começou a receber um bombardeio de uma ideia extremamente equivocada de que liberdade, um país com liberdade, é aquela que você tem uma liberdade absoluta para falar qualquer coisa. E não. E não. Você vai pegar o Karl Popper, deixava isso bem claro, né? Quando a gente começa a ser tolerante com os intolerantes, esses intolerantes acabam por matar a tolerância e a democracia. Então, eu acho que está na hora da gente colocar freios. Os freios valem para a direita, valem para a esquerda, valem para qualquer um. Mas eles precisam ser impostos. Isso aqui não é a casa da mãe Joana.